Bom pessoal, continuamos aqui com o Manche Solidário, direto do Sopai Hospital Infantil Filantrópico. Estamos aqui com o artista plástico Jairo Aires, ele que fez tratamento aqui, chegou aqui para melhorar a sua qualidade de vida e hoje se tornou um artista plástico, competente. Me conta como foi a sua entrada, como foi você estar aqui e sendo apoiado pelo Hospital Filantrópico Sopai. No começo foi muito difícil, mas com o acolhimento do pessoal todo daqui da equipe do Sopai, eu consegui me reabilitar e hoje estou fazendo esse trabalho. Bom, agora me conta, para você, esse tratamento do Hospital Filantrópico Sopai, como foi você ser atendido por médicos competentes, talentosos e profissionais que lhe ajudaram na sua reabilitação? Para mim foi fundamental, porque sem a ajuda deles eu não teria me reabilitado tão bem como eu estou hoje e eu não poderia ter feito meu trabalho como estou fazendo hoje. Você chegou aqui com que idade? Dezesseis. E você está com quantos anos agora? Dezenove. Dezenove anos e se tornou um artista plástico profissional. Me conta, fala um pouquinho sobre essa obra. Essa obra foi criada na Galeria de Arte Bonarte, onde eu faço o curso, foi muito gratificante para mim, deu um pouco de trabalho, mas saiu bem. Agora me fala sobre aquelas obras que nós tiramos umas imagens, que está aqui exposto aqui na parede do Hospital Filantrópico Sopai. Esse é o fruto do meu trabalho e como eu consegui fazer bem, aí estamos sendo... Quantas obras você já tem que você conseguiu desenvolver e criar? Até agora foram umas 20. Eu estou começando agora, mas... Já tem uma, 20 obras? Tenho, tenho. E quem quiser, que está em casa assistindo o Munch, que quiser adquirir uma obra sua, faz como? Entra em contato com você? Qual é a tua rede social? Tem Instagram? Como é que faz? Entra pelo Facebook Jairo Aires ou então pelo WhatsApp 92 98 39 37 93. 85, repete o número. 85 98 39 37 93. Quero te agradecer, parabéns a você, sucesso. Está aqui, esse é o Jairo Aires, ele que foi totalmente reabilitado aqui no Hospital Filantrópico Infantil Sopai. Não saiam no Munch, continue aí no Munch Solidário do Hospital Sopai. Eu volto já. Eu vou te agradecer, parabéns a você. Nós procuramos nessa data muito propícia, né, mostrar ainda mais para a sociedade a importância do nosso trabalho como hospital, né, a importância do nosso trabalho na saúde. E esse evento, ele é bom porque aproxima parcerias, porque ele é um evento que foi feito por doadores, né, desde a decoração até os presentes, né, nas pessoas de várias empresas que doaram brinquedos, né, na pessoa do nosso parceiro Alexandro, que ele está sempre aqui nos ajudando, o senhor Marcelo Freitas, da Freitas, da Casa Freitas, né. Nós temos também alguns doadores de sites, de redes sociais que nós fomos pedindo decoração, bolo, bola, essa mesa foi toda feita com a doação das pessoas mesmo, né. E esse é o nosso apelo à sociedade, que nos ajude a cada dia a propiciar esses eventos, né, sem custo, porque nós não temos, e às vezes nós deixamos de fazer porque não temos como fazer, né, então fica mais esse apelo mesmo, da gente juntar, fazer parceria, hoje a gente faz parceria com o Munch, que veio cobrir aqui o evento para nós, né, e é isso, é aproximar cada vez mais as pessoas dessa instituição, que é um pouco conhecida, mas que já existe há muito tempo, né, e as pessoas que querem doar, eu deixo aqui novamente os telefones, quem quiser doar pela nossa conta de energia, a partir de 10 reais, né, você liga para o 0800 276 2211, né, ou então você liga também para o nosso telefone fixo no DDD 85 4005 0776, né, e torne-se um doador, torne-se um parceiro nosso, e a gente só tem o que agradecer. E a gente só tem o que agradecer, né, e a gente só tem o que agradecer. E a gente só tem o que agradecer. E a gente só tem o que agradecer, né, e a gente só tem o que agradecer. 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 E a gente só tem o que agradecer.